Trânsito em paz, a gente é quem faz. A campanha teve uma duração de três dias e movimentou toda a cidade, suas autoridades e organizações. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Araripina, em parceria com a Secretaria da Mulher de Araripina, Polícias Militar, Civil, CIOZAC, Federal e demais órgãos com a ajuda das escolas e comunidade que se uniram e fizeram da campanha um verdadeiro sucesso. A passeata de encerramento teve início da Praça do Hospital e terminou na Igreja Matriz, tomou conta das ruas da cidade. Ações passivas, preventivas, educativas marcaram a campanha. Infelizmente, ainda não aderida por todos, pois só no dia do encerramento, mais de 100 motos foram apreendidas. Autoridades fazem um balanço da campanha. Uma atitude muito positiva, está de parabéns à cidade de Araripina, toda a coordenação, o poder público municipal que está à frente coordenando essa campanha que teve início na quarta-feira e se estendeu até hoje com vários eventos, com exposição de veículos acidentados, que é uma atitude chocante, mas que ao mesmo tempo tem resultados. As pessoas visualizam o resultado de alguns desrespeitos à legislação de trânsito que podem levar a acidentes, podem levar a mortes no trânsito. Então, muito positivo isso aqui. Recentemente, houve a divulgação do município de Araripina como sendo o município com o maior índice de mortes decorrentes de acidente com motocicletas no estado de Pernambuco. É muito desconfortável isso e cabe à população se mobilizar, se conscientizar e reduzir essa imagem negativa que foi formada da cidade. A gente tem a certeza e a garantia que cada vez mais essa luta encampada, não só pela polícia, mas pela polícia, pela prefeitura, pela população, pela sociedade organizada, que está fazendo com que Araripina saia de um local de destaque negativo para, sim, um destaque positivo dentro do nosso estado, como órgão, como um município que realmente combate e tem ações firmes, educativas, repressivas e contundentes no trabalho para uma busca de qualidade de vida e trânsito satisfatório. Nós não vamos abrir mão de ter Araripina, uma cidade altamente civilizada no trânsito. E isso não depende só da prefeitura municipal, como falei aqui no meu discurso. Depende de todos, de toda a sociedade. Nós temos que se organizar, partidos políticos, igreja católica, igreja evangélica, clubes de serviço, educação, a Secretaria da Educação, todas as secretarias da cidade de Araripina, para a gente irmanado com uma única força, debelar esse mal que tem causado tanto problema para as famílias de Araripina. É imenso, esse projeto, nós começamos inicialmente com um projeto muito pequeno, mas a comunidade foi abraçando e hoje eu só tenho que ajoelhar, me ajoelhar, agradecer a Deus, porque foi um momento muito especial, um momento de louvor, nós tivemos participação das escolas e foi, eu estou saindo aqui e radiante, eu só tenho que agradecer, porque nós conseguimos nosso objetivo, foi colocar o povo na rua, foi mostrar para essa comunidade que Araripina, ela é a favor do trânsito em paz. Então, o trânsito em paz, a gente é quem faz. Mas a satisfação é imensa, uma vez que o problema é da comunidade, o problema é nosso, e nós assumimos esse trabalho, assumimos essa campanha, apesar da iniciativa ter sido da Prefeitura Municipal de Araripina, na pessoa do prefeito Lula Sampaio, nós abraçamos a causa. A Secretaria da Mulher esteve à frente na organização de todo o movimento, de toda a campanha Araripina, trânsito em paz, é a gente quem faz, a responsabilidade é minha, é sua, é de todos que fazem Araripina e que amam essa terra tão ordeira, tão receptora. Amamos essa cidade e vamos fazer a diferença, vamos fazer a coisa acontecer. Muito obrigada e parabéns ao prefeito Lula Sampaio pela iniciativa, ao capitão Branco, ao padre Malan, ao pastor Rosselli, juntamente com todos os pastores das igrejas evangélicas, às escolas, às gestoras e equipes das escolas públicas e escolas privadas e parabéns à comunidade. Um povo que sabe o que quer, faz a diferença. Muito obrigada.